Música Um brinde pros verdadeiros E que os falsos se afundem no próprio velelo Minha alma eu não tô vendendo Tá me caçando, eu não tô nem vendo Tá gastando com beats e joias O dinheiro que você tá me devendo Mas mesmo assim, mano, eu não tô nem vendo Atrás do dia, continuo correndo A vida ensina, nunca seja empregado Esteja sempre por cima No interior, pra cidade, pra comer, deixa fina Sou conhecido como que os beats já exterminam Essa grupo quer ser minha mina Não, não vai dar Eu não quero não, não Tá passando por esse tipo de situação Então programe os seus passos, torne eles bem mais rados Porque eu tô entrando em ascensão Me cura a emoção Não, não é errado, é cobrado Mas se anda pelo certo, o respeito é dobrado Imagina em cada canto da sinte, você não tá Menorzinho com pocket, teese na mão, pedindo um retrato Jogando bola na rua, invalidade era alta Triste, caía na vizinha e acabava o rato Passe o rabo na escola Mochila com três canetas Três borracha e três cola Tinha tanta coisa na bolsa Que afundaria o anguém Ensinando a ser foda como eu sou Eu queria oferecer um brinde pros verdadeiros de